Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Noicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Jun Barbosa. Vamos fazer mais alguns exercícios aí de concursos públicos, tá galera? Então, primeiramente eu peço pra você aí dar um pause no vídeo, leia a questão com calma, veja o que está sendo solicitado, tenta resolver e depois vem comigo pra nós ver as explicações. Uma coisa muito importante, gente, é que em questões de concurso público a gente aprende muito ali, não só achando a resposta, mas sim entendendo a questão e vendo o porquê que aquelas outras não são corretas, tá? Então, convido vocês a participar aí, certo? Bora lá! É isso aí moçada, vamos pra mais uma bateria aí então, né? de questões e de concurso que vai ajudar muito vocês aí na hora de você realizar seu concurso público. Lembrando você então, pra dar um pause no vídeo, verifica ali, né, a alternativa que você acha que é correta, marca e depois vem comigo pra pegar as explicações aí, porque a gente aprende muito, gente, realizando questões de concurso aí, tá? Porque não é somente achar a resposta certa e sim ver o porquê que as outras estão erradas, o que que tá acontecendo, como é que a gente tem aquele raciocínio, né, que vai te levar, vai te encaminhar pra questão, pra resposta certa. Tá? Então, bora lá, vem comigo. Olha aí. Na administração de medicamentos, na técnica em Z, deverá ser utilizado preferencialmente agulha de calibre. Galera, pra quem não sabe, a técnica em Z, gente, deixa eu só ajustar aqui minha caneta, tá? A técnica em Z é uma técnica intramuscular, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Olha, já dei a resposta, galera. Que sacanagem. Mas não tem problema, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Técnica em Z aqui, galera, ó. O que que ele faz, ó? Vocês tão vendo aqui, ó, que ele tá tracionando a pele, certo? Ó, ele tá puxando a pele. E quando ele puxa a pele, ó, a linha do tecido normal, ele é, ele fica em diagonal, certo? Porque quando ele soltar essa pele, o tecido vai voltar pra cá, né? E vai ficar, vai se alinhar aqui, ó, certo? Então, o que que ele faz? Ele puxa pra lá, a gente aplica a injeção aqui. E quando ele soltar essa linha, quando ele soltar aqui, certo? Ela vai ficar dessa forma assim, ó. A aplicação que você fez vai ficar dessa forma assim, certo? Porque ele tá, fica desalinhado. Ele fica nessa linha assim. E quando você administrou e tirou e soltou a pele, ele acaba se desa... se... não se alinhando novamente, sabe? O tecido vai ficar desalinhado. Fazendo com que o líquido que você injetou aqui, não consiga voltar pela cavidade que você fez. Pelo orifício que fez. Entende? Ele fica seccionado ali, certo? Dificultando o retorno dessa medicação. Essa é interessante, essa técnica. Como ela entra muscular, galera, nós descartaríamos aqui, ó. Essa insulina, essa aqui também que é a aplicação de insulina, ó. 20 por 5,5, ó. Também, certo? Nós ia ficar numa linhagem aqui, ó. Esse 40 por 10 aqui é aquela pra... É que nem a 40 por 12. Ela serve pra te aspirar líquidos ali, das ampolas ali, pra te poder fazer o preparo, tá? Então, 25 por 7, 25 por 8, né? São as mais indicadas aí pra realizar a técnica em Z. Certo? Então, bora pra próxima. Com relação aos cuidados da sonda nasogástrica, tá, gente? Sonda nasogástrica. Analise os itens abaixo e ao final assinale a alternativa correta. Ele que é a correta. Antes de administrar qualquer substância via sonda, é necessário aspirar o líquido que está dentro do estômago. Isso aqui tá verdadeiro, tá? É mesmo pra se certificar que a sonda está lá no estômago, né? Quando ele tá fazendo ali um... O paciente tá com a sonda lá no pulmão, fazendo um bronco espasmo depois ali. Enfim, né? Uma broncoaspiração. A posição do paciente também é importante. Com certeza. O paciente tem que estar sentado, né, gente? Tem que estar assim, fole ali, né, ó. Mais bonitinho. Senão, complica. Tá? Se houver rachadura, a sonda deve ser substituída. Isso é verdade. Ou remendada. Errado. Tá? Então, é certo, certo e errado. Apenas o item 2 e 1 e 2 estão corretos. Tá? Bem tranquilo essa aí, né? Vamos pra próxima. Sinais de extravasamento de sangue nos tecidos. Extravasamento de sangue nos tecidos. Devido à ruptura do vaso. O vaso rompeu, se espalhou embaixo da pele e transformou-se em um... Um... Hum? Aí. Tenho certeza que vocês acertaram. Hematoma, galera. Tá? Hematoma. Essa tava fácil, né? Beleza. A cidade alternativa em que o valor da temperatura axilar corresponde à hiperpirexia. Hiperpirexia. Tá? Se você não conhece esse termo, lá no meu Instagram tem uma tabelinha que eu vou trazer pra vocês aqui. Deixa eu só ver. Vamos ver, vamos ver. Ó. Já vou dar a resposta. 40,5. Tá? Daí pra cima. Tá aí, ó. Eu fui lá e dei um print lá e trouxe pra vocês aqui, ó. Tá? Pra vocês terem... Hiperpirexia, ó. Maior que 40 graus. Hiperpirexia, febre. Tá? Esses aqui, claro, eles têm... Ó. Tem outros termos também, né? Da febre. Febre alta, né? Estado febril aqui, ó. Estado febril, febrícola, enfim. Afebril. Ó. Hipertermia, né? Então, nós temos outros, mas é muito interessante saber outras nomenclaturas também. A situação de emergência desencadeada através de uma grande perda de sangue líquido. Galera, a perda de sangue líquido, ó. Tá? Se é perda, tu tá em hipo, né? Hipo. Sangue, hipo. Líquidos. Ou seja, um choque hipovolêmico, tá? Estamos falando de choque hipovolêmico. Aqui, ó. Choque volêmico. Não me diz nada. Volêmia, volemia. Volume. Poderia ser um choque volêmico de quantidade de líquido? Cara, minha nasarca? Poderia, né? Choque volêmico. Agora, hipovolêmico é baixo. Perda? Perda de sangue. Certo? Fácil, né? Vamos ver a resposta aí. 44. Curativo oclusivo de 3 pontos. Galera, 3 pontos. Olha que massa. Quero fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse curativo. É muito legal, tá? É realizado especificamente em lesão cirúrgica. Não, né, galera? Lesão cirúrgica. Pensa assim comigo. Curativo de 3 pontos, tá? Ele é realizado em emergências, tá? Emergências. Beleza. Se eu tô numa lesão... Se é uma lesão cirúrgica, ou seja, tá no bloco cirúrgico. Ele fez uma lesão cirúrgica, tá trabalhando lá. Ele vai suturar, ele vai fechar, ele vai fazer as coisas lá. Não tem porque botar um curativo lá dentro do setor do... Né? Eu penso nisso. Abdômen agudo. Não. Úlcera de pressão. Não, o setor de pressão é curativo normal, né? Curativo ali com alginatas e coisas erradas. Ferimento cotocontuso, tá? Galera, resumindo pra vocês, deixa eu ver se eu trouxe pra vocês ali, ó. É pneumotórax, tá, galera? Pneumotórax, tá? Só que assim, ó. Vou mostrar pra vocês um detalhe. Nossa, essa questão não tá bem, bem elaborada. Ó, aqui tá o curativo, tá? Olha lá, ó. Três pontos, ó. Um, dois, três pontos. Porque aqui fica floxo, solto. Não tem nada de fita aqui. Por quê? Porque... O que que acontece, ó? O curativo, digamos, foi feito aqui, ó. Aí, pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu buscar meu ponteiro. Aqui, ó. Tá? Aqui tá o curativo. Foi feito aqui o curativo, tá? Como é que funciona esse curativo? Quando ele puxa o ar, tá? Ó, pneumotórax, tá? É ar entre as pleuras ali, certo? Faz o quê? Ó, pode ver que o pulmão, ele colapsou. Colapso. Entrou em colapso o pulmão. Reduziu e o ar se expandiu entre as pleuras. Então, aquele pulmão, ele não tem uma efetividade. Como é que é feito? O que que eu preciso? Eu preciso tirar o ar de dentro e não deixar o ar de fora entrar. Com esse curativo, a gente consegue realizar esse processo. Por quê? Quando ele solta o ar, o ar, ele sai daqui de dentro, passa pela membrana aqui, né? Que é um plástico, isso aqui. E fita na volta. Quando ele puxa o ar, essa membrana cola na pele e não deixa o ar entrar. Ele solta, ele passa por baixo, certo? O arzinho passa por baixo. Quando ele puxa, o ar trava. É mais ou menos esse o sistema. Eu vou fazer alguma coisa nessa linha que é muito legal. Até agora, pensando, já bolei aqui. Tá bom? Mas funciona mais ou menos dessa forma. Então, o cara tomou uma facada lá, né? E tá tendo esse problema. Curativo de três pontas já auxilia. Já tem que ser colocado ali. Certo? E é isso aí, galera. Ó, eu trouxe aqui, ó. Ah, tá. Por que eu falei isso? Por que o pneumotórax, galera? Não necessariamente é por um tiro, uma facada. Existe um outro. Existe o quê, ó? Um espontâneo, tá? Eu posso ter um pneumotórax espontâneo. Que é o quê? Quando não está ligado a nenhuma doença pulmonar. Foi lá, ó. O cara tomou-lhe um... A membrana, a membrana, ela pode ser uma lesão, uma ruptura da membrana e entrar espaço, né? Ar pra dentro do espaço das pleuras, né? Traumático, ou seja, por arma de fogo, uma facada, uma pancada, enfim. Infeccioso, né? Através de infecções ali, né? E atrogênico, causado por uma intervenção cirúrgica, né? O cara tá lá, passando uma subclávea lá, né? Uma central subclávea, puff, perfurou a membrana, puff, pneumotórax. É ou não é? Quem trabalha em UTI sabe. Então, só pra vocês, só nível de conhecimento aí, tá, galera? Bora lá, então. Paciente, olha só. Já trouxe pra vocês, mas eu sou um zoidão, né? Paciente de isolamento respiratório por aerossóis. Aerosóis, tá? Olha que lindo. O tipo de máscara deverá ser utilizado é... Ó, eu trouxe pra vocês aqui, galera. Aerosóis, ó. Herpesóster, sarampo, síndrome respiratória aguda grave, tá? Tuberculose pulmonar, tuberculose... Então, é tuberculose em geral, tá, gente? E varicela. São... Eles são, ó, aerossóis. Olha que lindo. Claro que tem outros que tem contato junto, mas aerossóis também. Galera, máscara cirúrgica... Não, né? Venturi. É uma máscara pra enviar oxigênio pro paciente, né? É uma máscara de proteção. A descartável, gente. Essa máscara descartável é a mesma cirúrgica, né? N25, galera. Nós cansamos de falar sobre isso, principalmente na pandemia, aí, né? Certo? Ela, então, ela tem esse cuidado com os aerossóis. Certo? Proteção. Tem um tipo de atrogenia, galera. E atrogenia, ó. E atrogenia, galera. Ó, trouxe ali o conceito pra vocês. É uma ação prejudicial à saúde do paciente, porém não intencional. Tá? Bem simples. Então, é algo que acontece com o paciente. É uma ação que é feita com esse paciente. Tá? Ah, eu dei um comprimido, era pra dar uma miligrama. Eu dei dez miligramas. Ocorreu um problema aí de atrogenia, certo? Enfim. Então, vamos tentar entender. Acidente vascular encefálico. Eu consigo alterar, eu consigo. O cara teve um AVC, fui eu que fui lá e sacudi a cabeça dele, fiz um AVC dele. Não, isso aí não é atrogênico, tá? Isso é uma coisa, uma fatalidade que deu no cara, né? Bacterimia incatéter vesical de demora. Hum, vale dizer, vale dizer. Vamos deixar isso aqui em boa interrogação. Descrasia sanguínea, galera. Pra você que não sabe o que é descrasia, galera. É uma alteração, tá? Uma alteração que dá ali, é uma discrepância que dá sanguinamente, tá? Então, os componentes do sangue, eles estão alterados, tá? Eu acho que só não sei se eu não trouxe um... Aqui, ó. São alterações os elementos do sangue alterando a sua qualidade, tá? Descrasia. Então, não é também, né, gente? Porque eu não consigo... Não vou fazer alguma coisa, isso não é atrogênico. Hemorragia digestiva alta, não. Uma estubação. Eu vou fazer uma estubação no paciente, vou tirar o tubo do cara lá. Não tem muito o que... Agora, um erro na estubação, certo? Eu não tô falando nada, eu só fiz uma estubação. Isso aí não é uma ação iatrogênica, certo? Agora, uma bacteremia incatéter vesical de demora. Ou seja, se o meu material não tá bem esterilizado, não foi feito um processo de esterilização perfeito. Se eu não tomei as medidas cabíveis ali pra realizar ali a disepsia local. Deu problema. Deu problema. E a atrogênia, certo? E é nosso gabarito, galera. Tá? Beleza? Assinale a alternativa que possui um exemplo de cristalóide. Galera, a gente tem que saber... Tem duas diferenças, eu vou tentar ser bem simples pra vocês. Cristalóides e os colóides, tá? Os cristalóides, galera, eles têm moléculas menores. E os colóides, eles têm as moléculas maiores. Os dois repõem volume, tá? Certo? Só que a grande diferença é que o cristalóide, por ter essas moléculas menores, eles conseguem fazer um edema mais rápido. Por isso que a gente tem que ter cuidado nos cristalóides, tá? Eles fazem um edema mais rápido no paciente, certo? Mas eles têm uma reposição volêmica muito boa. Assim como os colóides. Os colóides também têm uma reposição volêmica maior, mas ela é a nível mais intravascular, certo? Por ter essas moléculas maiores, tá? Eu sei que dentro desses aqui, nós temos albumina 2%, que não é. Hidroxetilamido, tá? Não é, tá? Ele possui em sua composição amido, certo? Dextran, certo? Possui em sua composição aí, ó, polissacarídeos. E as gelatinas, né, galera? Aqui nós temos aí a isocel, isocel, enfim, tem outras aí. Tá? Nossa resposta aqui, galera, é o ringer lactato, tá? Ringer lactato cristalóide, tá? Então nós temos aí os soros, né? O ringer sorofísio, tá? Ele pode ser isotônico, hipertônico, hipotônico, certo? Mas são os cristalóides que nós temos aí, tá? Entre esses, é o ringer que tá nessa cadeia dos cristalóides. Para um bom atendimento, o paciente com fraturas, é indispensável conhecer ainda, que é minimamente, os tipos de fratura, tá? Nesse sentido, assinar a alternativa que não, que não apresenta um tipo de fratura, tá, galera? Galho verde, galho verde, galho verde existe. Fissura, já ouviu falar, ah, o cara tem uma fissura no osso lá. Fissura é um tipo de fratura, tá? Uma fratura fechada, ou seja, não é exposta, ela é fechada. Já tem uma fratura cominutiva, tá? Cominutiva, ela é vários fragmentos, certo? Quebrou e fez vários fragmentos ali dentro, certo? A chamada de cominutiva. Fratura em âncora, galera, não existe, certo? Eu trouxe algumas nomenclaturas aí, ó, a nossa resposta aí, que não apresenta, só para vocês terem uma noção, ó. Aí nós temos outras, tá? As fraturas cirúrgicas também são diferentes, tá? Mas, enfim, ó, nós temos a transversa, longitudinal, ó, a oblíqua, certo? A oblíqua é desviada, ou seja, ela tem um, como se fosse quase um galho verde, tá? Ó, a espiral. A espiral também, enfim, ela faz um, como se fosse uma quebracinha, sabe? Ela faz uma quebrada, assim, em espiral, espiral, né? Fratura simples, ó, cominutiva, ela mói dentro ali, ó, certo? E o galho verde, galera, galho verde, ele é tipo assim, muita gente fala que o galho verde é igual a espiral, mas ele faz assim, tipo, ó, como é que funciona um galho verde? Ó, vou tentar desenhar aqui. Assim, tipo, olha, ele era grudado aqui, ó, e daí ele quebrou e fica aquela, sabe aquela coisa, assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo copiar melhor aqui, ó. Sabe? Tipo assim, o osso ali, ele dá uma desgrudada ali daquele pedaço, enfim. É assim, galho verde é tipo, tu quebra o osso e ele faz um... ele fica um pedaço ainda grudado. Mas é isso aí. Resumindo, em âncora não existe, galera. A regulação do exercício profissional da enfermagem é estabelecido pela lei, galera. Ó, pela lei aqui, ó, isso aqui tem que saber, galera. Ó, 7, 4, 9, 8, 86, tá? Isso aí é decoreba, não tem que, não tem outra explicação, tá? Não tem como nós associar alguma coisa aí. Certo? Vocês viram que só tinha, ó, só um 7, 4, 1, 9, 8, não tinha mais nenhum, olha, só confundir aqui, ó. Certo? Galera, olha que massa esse aqui. Vamos, vamos, quero fazer junto com vocês aqui. Calcule o godeixamento de macrogotas, tá? Macrogotas, 1000ml de soro físico, que deverá ser infundido em meia hora. Galera, pra você que tá aqui no canal e não sabe calcular, tem problemas com cálculos, eu indico vocês um curso que eu tenho, tá? Um curso de cálculos de medicamentos do zero. Galera, vocês vão aprender tudo. E não é só isso, vão aprender outras coisas. Tem 3 bônus lá. Vocês vão aprender a ficar especialista nessas situações aqui, tá? Vai estar na descrição aí do vídeo. Gente, é top. E tem um método que eu ensino lá, que você não vai utilizar cálculos. Aqui, pra mim, utilizar, se fosse normalmente, né? Você que aprende aí na sua escola, na sua faculdade, vai ter que ter utilizado uma fórmula. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui como é que eu raciocino, tá? Ó. Eu preciso infundir em meia hora, gente. Pensa assim, se eu botasse numa bomba de infusão, 1000ml, vou botar aqui, ó. Olha só. Se eu pegar 1000ml e botar numa bomba de infusão, certo? Pegar uma bomba de infusão e botar lá na minha bomba de infusão, pra ela ir em uma hora, 1000ml, em uma hora, eu teria que botar olha só, 1000ml por hora. Pensa bem. Pra ele ir esses 1000ml em uma hora, eu teria que botar 1000ml por hora. Pra rodar nessa hora esse 1000ml. Mas eu quero que vai meia hora. como é que eu vou fazer? Gente, eu vou ter que botar, então, 2000ml por hora. Por quê? Porque na primeira hora valia os 1000ml. Na segunda hora iria mais 1000ml. Mas como eu preciso 1000ml na primeira meia hora, ou seja, ó, vamos de novo. Eu vou botar 2000ml por hora. Então, desculpa, nos primeiros 30 minutos vai 1000ml. E nos outros 30 minutos vai mais 1000ml. Fechando as 2000ml por hora. Deu agora, entendeu, né? Beleza. Então, eu precisaria colocar a 2000ml por hora na minha bomba de infusão pra infundir em 30 minutos. Tá? E eu digo pra vocês, galera, que 2000ml vou fazer 20 mil aqui. 2000ml por hora é igual, gente, a 2000 micro gotas por minuto. Tá? Se eu pegar num equipo de micro gotas e contar 2000 micro gotas por minuto, que é impossível, né? Eu contar 2000 micro gotas por minuto. Mas contar em um minuto, conseguir contar 2000 micro gotas, ele vai em 30 minutos. Ele vai conseguir em 30 minutos. esses 1000ml. Que vai funcionar da mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês. Primeiro os 30 mil, outros 30 mil. Tá? Beleza. Então, se eu tô dizendo que 30 micro gotas por minuto, ó, se eu tô dizendo que 2000 micro gotas por minuto, tá, vai ser infundido esses 1000ml em meia hora, se eu preciso saber macro gotas, o que que eu faço? Eu divido por 3. Certo? Se eu dividir por 3 esses 2000, vai me dar aqui, ó, meia, 666,666, nós vamos arredondar pra 667 gotas por minuto. Certo? Por que que eu transformei pra gotas? Porque pede gotas, né? Tá pedindo gotas ali, ó, e pede macro gotas, tá? Então, eu vou precisar 667 gotas por minuto. Qual é a minha resposta que tem aqui? Galera, eu vou mostrar pra vocês, ó, a resposta é a letra D. Só que a D é 66,7 e não 667. Eles erraram essa questão. ou seja, eles eram pra ter feito quantas macro... Ó, a pergunta era tirando um zero a menos. Aí sim. Se eu tirasse um zero e fizesse as 100 ml hora, entre meia hora, aí sim daria essa resposta aqui. Eles botaram mil e a resposta é essa aqui. Por isso que eles erraram. Galera, mas não se preocupe, ficou confuso? Te indico mais uma vez, vá lá, se inscreva no meu curso, vai valer a pena. Você vai pra concurso público que sempre cai questões de concurso, cai questões de cálculos em concurso e com certeza é um tema que você não vai precisar mais se preocupar. Você vai se tornar um especialista nesses cálculos. Certo? E é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar alguns recados pra vocês, pra vocês virem participar das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, tá? Tem muita coisa legal, muita informação. temos um grupo aí no Telegram, tá? Tá tudo na descrição, só você chegar lá, clicar e vão ser remetidos a esses locais aí. Certo, moçada? Fiquem com Deus. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar aquele joinha que ajuda muito o canal crescer e levar pra mais pessoas aí que queiram receber conteúdos informativos aqui na internet. Certo, moçada? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. wass. Tchau. Tchau. Tchau.